Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro. Galera, seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui a minha coleção de DVDs. Tá aqui já em cima da mesa, prontinha. Não é uma coleção muito grande, mas eu quero compartilhar com vocês, tá? É uma coleção que eu tenho bastante carinho. Aí tem filmes, tem séries, tem algumas animações. Eu quero mostrar tudo pra vocês, tá? Talvez o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas me desculpe por isso. Mas vai ser legal mostrar com detalhes pra vocês aí, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá começar aqui mostrando a minha coleção de DVDs pra vocês, beleza? Começando aqui, ó, Assassin's Creed. Além de eu ter todos os games, todos os livros, né? Eu tinha que ter também o DVD do filme, né? Muita gente não gostou do filme, mas eu por ser um grande fã da saga, né? Da série Assassin's Creed, eu tive que comprar, tá? É, eu não vou abrir eles, pessoal. Vou abrir só esse primeiro aqui, na verdade. Mas os outros eu não vou abrir, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, pessoal? Então só vou mostrar a parte da frente e a parte da trás pra vocês, beleza? Próximo. Batman vs. Superman. Aqui, ó. Eu curti o filme, para a verdade, pra vocês, tá? Para Sempre, filme de romance. Se vocês não sabem, eu curto muito filme de romance, tá? É um dos meus estilos de filmes preferidos. Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Esse aqui eu tenho ele assim solto e tenho ele num box também, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Senhor dos Anéis, as duas torres. Sensacional, né? Essa trilogia do Senhor dos Anéis, viu? E Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Bom demais, né? Devo até a gente fazer uma maratona, pegar os três filmes de uma vez só e assistir. Uma outra franquia que eu curto muito. Transformers, o Último Cavaleiro. Eles não estão em ordem, tá, pessoal? Transformers, a Vingança dos Derrotados. Transformers, esse aqui é o primeiro, né? Já estou ansioso aí pelo novo Transformers que vai sair esse ano. Tá? Transformers, a Era da Extinção. Transformers, o Lado Oculto da Lua. Não é Transformers, mas é como se fosse, né? Bubble Bee. Curti demais esse filme aqui, viu? Bem bacana. Um Sonho de Liberdade. Gente, esse filme aqui é sensacional. Se vocês não assistiram ainda, ó. Eu aconselho muito vocês assistirem. É sensacional esse filme aqui. Bom demais. É um drama, né? Outro drama aqui também. Homens de Honra. É outro filmaço sensacional. Olha aí. Bom demais. Baseado em fatos reais, né? Esse filme aqui. Muito bom. King Kong. Outro filme bacana também que eu tenho aqui. Olha aí. Dois Filhos de Francisco. É, gente. Eu curto muito a música sertaneja. Na verdade, mais as antigas aí, né? E... Sou um grande fã, hein, do Zé de Camargo e Luciano. Então, tive que comprar esse filme aqui pra ter na coleção também. Marcelino Pão e Vinho. Esse aqui é uma história bem legal. É um filme, assim, simples. Muito antigo. Não lembro agora de que ano que é esse filme aqui. Mas, sei lá. Talvez... Vou falar o ano aqui, mas talvez esteja falando besteira, né? Lá por volta de 1950, mais ou menos. Não sei se é isso mesmo, um pouquinho mais pra frente. Não sei. Mas é um filme simples e muito... Muito bonito esse filme aqui. Vale a pena assistir, viu? O Alto da Compadecida. Esse daqui... Deixa eu ver... Acho que esse aqui é o filme. Porque tem o filme e a série. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, esse aqui é da minissérie. Tá? E agora eu tenho aqui o Alto da Compadecida. O filme, né? E tem rumores aí, né? Que vai sair o Alto da Compadecida 2. E estão ansiosos por esse filme? Eu tô bastante ansioso. O Bebê, de Rosemary. Filme muito bom esse daqui, né? Tô até vontade de assistir de novo. Porque faz muito tempo que eu assisti esse filme aqui. Dirt Dance. É outro filmaço também, né? Nossa! Tem uma música sensacional esse filme aqui, né? 1963. Eu não sei se é esse mesmo o ano que foi lançado, né? Ou o filme se passa nesse ano aqui. Mas aqui tá Ritmo Quente. É verão 1963. Filmaço, né? A Cartada Final. Acho que todos os filmes com o Robert De Niro são bons, né? Difícil ter um filme dele que seja ruim. O Dia Depois da Manhã. Outro filme bacana também, né? Tá aí. Mulher Maravilha. Que maravilha, né? Eu curti muito esse filme aqui. O 2 eu já não curti tanto, mas esse primeiro aqui foi muito bom. Tem esse aqui que é simplesinho. Os Caminhos do Amor. Esse aqui eu nem abri ainda. Aqueles DVD bem fininhos, ó. Ele só vem com a embalagem aqui, né? Não vem no estojo, né? Eu nem abrisse aqui pra assistir ainda. Se vocês já assistiram esse filme aqui, comente aí no campo dos comentários. Tem que pegar pra assistir. Mais um também nesse estilo. Eu e as Mulheres. Olha aí. Outro também que eu... Eu peguei numa promoção, nas lojas americanas. Acho que eu paguei 3 e pouquinho. 3,99. Mais um também nesse estilo. Assassina Preço Fixo. Charles Bronson. Esse aqui também ainda não assisti. Olha aí. Fúria de Titãs. Esse filme aqui é muito antigo. E você vê os efeitos especiais desse filme aqui. Isso fica de cara, né? Fica de cara, né? Porque era em efeitos especiais muito simples, né? Pra época, assim. Mas é bacana, viu? Acho que hoje em dia, se você tiver um computador bom aí, você consegue fazer os efeitos melhores do que foi feito nesse filme aqui. Mas pra época, né? Tá bom demais. 12 é demais. Muito bom esse filme aqui. Tem a parte 2, eu acho, desse filme aqui, se não me engano. Curti bastante, né? Uma comédia. Seu Amor, Meu Destino. Mais um filme de romance. Bacana esse filme aqui também. Os Intocáveis. Filmaço, viu, galera? Vale a pena assistir esse filme aqui. Diário de um Banana 1. Bem divertido assistir esse filme aqui, sabe? É o tipo de filme, assim, simples, mas bacana. Que você ri por coisas bobas, assim, sabe? Bem legal. Diário de um Banana 2. Também segue o mesmo estilo do primeiro, né? Mesma pegada do primeiro. Bem divertido também. E Diário de um Banana 3. Também, mesma pegada dos dois primeiros, né? E bem divertido esse daqui. Cidades de Papel e A Culpa das Estrelas. Dois filmes muito bons aí. Curti demais, né? Principalmente A Culpa das Estrelas, né? Outro filme que eu gosto bastante, Footloose. Tem essa versão aqui de 1984, eu acho, se não me engano. Tem uma versão mais recente. Bem legal também. Seguindo aí nos filmes musicais, né? Os Embalos de Sábado à Noite Continua. Muito bom também, né? Showbar. Versão Estendida Sem Cortes. Muito bom esse filme aqui também, viu? Bem bacana. Vale a pena assistir. Amor à Primeira Vista. Mais um com o Hobbit e o De Niro aqui, ó. Filme bom também pra assistir. Bem bacana. Esse aqui é sem comentários, né? Esse aqui é um clássico. É um filmácio esse daqui. O Silêncio dos Inocentes. Muito bom esse filme aqui, viu? É um drama ali com suspense. Bem legal, viu? Tropa de Elite Missão Dada e Missão Cumprida. No vídeo que eu fiz, mostrando a minha coleção de games, né? Foi o Battlefield 4. Veio junto com esse filme aqui, né? Já se comprava o jogo, né? E veio o filme junto. Cinderela. É, galera. Eu curto filmes da Disney também. Bem bacana esse filme aqui, né? Bem legal também. Tem uma trilha sonora... Tem umas músicas bem legais nesse filme aqui. Outro filme aqui que é, olha... Muito bom, né? O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme aqui é sensacional, viu? Vale a pena assistir. O outro filme que aí... Todo mundo acredito que conheça, né? A Espera de um Milagre. Tom Hanks. Esse filme aqui é muito bom. Muito bonito esse filme aqui, na verdade, né? Vale a pena assistir. Se você não assistiu ainda... Duvido que você não vá gostar desse filme aqui. Armageddon. Nossa, eu lembro quando que saiu esse filme aqui, olha. Eu assisti no cinema também. Daí eu comprei o filme pra assistir em casa. E assisti várias vezes esse filme aqui, viu? Curti demais. O Júri. Outro filme muito bom também. Olha aí. Esse aqui, olha aí. Top Gun. O primeiro filme, né? Bom também. O segundo filme também é sensacional. É um... Tão bom quanto o primeiro, dá pra se falar, viu? Que é bom demais. O novo Top Gun que saiu também. A Hora do Rush 1. Filme bem bacana de comédia, né? Russell Crowe, uma mente brilhante. Russell Crowe, uma mente brilhante. Esse filme aqui é demais, viu? Muito bom também. Sabrina. Olha aí. Filme bacana também. E se eu ficar. Se eu ficar, né? Baseado tem o livro. Tem a continuação do livro, que é para onde ela foi, né? E eu gostaria também que tivesse a continuação do filme, né? Para onde ela foi. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas animações, tá? Esse aqui, olha. O caminho para o Eldorado. Esse desenho aqui é muito bonito. Muito bacana esse aqui. Tem trilha sonora aí com... Principal, né? Com o Elton John. Bem legal, viu? Curti demais quando saiu esse desenho aqui. O outro aqui. Spirit, Corcel Indomável. Filme bonitão esse daqui, né? A trilha sonora desse filme aqui também é sensacional, né? Muito bonito. Shrek 3. Também tem rumores aí que vai ter o Shrek. Novo filme do Shrek, né? Nova animação do Shrek, né? A Era do Gelo. Esse aqui é o primeiro, né? Rei Leão. Esse aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Tem... É... O DVD do filme, né? E um DVD aqui mostrando algumas coisas. Alguns make-off e tal. Bem legal esse aqui. Vamos ver. Esse aqui foi o primeiro DVD que eu comprei. Quando eu comprei meu aparelho de DVD. Bem... Bem bacana. Shrek 2. Olha aí. Agora aqui, ó. Vou mostrar dois boxes pra vocês. Deixa eu pôr um pouquinho mais longe aqui, ó. Aqui é o box volume 1. Com 5 filmes. E o box volume 2. Com mais 5 filmes também. É coleção princesa da Disney, tá? Olha aí como eles estão aqui. Então eu vou tirar um por um aqui e mostrar pra vocês, tá? Então... Deixa eu pegar aqui. Ó. Primeiro esse aqui. Enrolados. Tá? Próximo. A Bela e a Fera. Olha aí. Branca de Neve e os Sete Anões. Os de todos, tá? É... A Princesa e o Sapo. E aí. E Cinderela. Ó. Um bom tempo atrás eu fiz, acho que até uma... Uma maratona. Postei no canal. Onde eu assisti... Eu não lembro qual box que foi que eu assisti. Eu assisti todos os filmes, né? Um em seguida do outro. Aí eu fui mostrando no canal como que tava sendo... Esse tipo de desafio, né? Olha aí. Mulan. Isso que é bem legal também. Saiu o filme da Mulan, né? Não sei se muitos de vocês assistiram. Mas... Pena que não teve, né? O... O dragão aqui, que era um dos personagens muito cômicos na animação, né? Eu não lembro o nome dele agora. Mas ficou faltando ele, viu? Pocahontas. E aí. Aladdin. Olha aí. Teve também, né? Há pouco tempo aí, né? Live Action do Aladdin. Bem bacana também. Curti bastante. A Pequena Sereia. Também vai sair um Live Action. Agora, né? Não sei se agora é em maio ou em junho. Acho que é em maio, né? Que vai sair. Ó. E... A Bela Adormecida. Fechando aí, né? Os desenhos de animação que eu tenho. Tava vendo que agora ficou faltando um pra mostrar pra vocês os filmes, né? Que é esse aqui, ó. Escrito nas estrelas. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme aqui. Um dos melhores filmes aí de romance. É meio que uma comédia romântica esse daqui. Esse filme aqui é bom demais. Já até falei dele no canal. É... Fala... Tem a ver aí com... Destino, essas coisas, né? Que fala. Escrito nas estrelas. Destino. Consenso de humor. É muito, muito bacana esse filme aqui. Muito bonito, na verdade, também. Tem uma trilha sonora sensacional esse filme aqui, viu? Pegue pra assistir. Se você curte aí filme de romance, comédia romântica, assiste esse filme aqui que é sensacional, viu? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar alguns bloques pra vocês, tá? Primeiro esse aqui, ó. Coleção Matrix, a trilogia. Dos primeiros filmes, né? A trilogia, lógico, é os primeiros três filmes, né? Então tá aqui, ó. Matrix... Então tá aqui, ó. Matrix... Matrix Reload... E Matrix Revolution. Mostrando aí pra vocês. Aqui, ó. Veio nesse box aqui, ó. Tá? Próximo box é esse aqui, que eu falei pra vocês que eu tinha também, né? Do Senhor dos Anéis. Eu não vou tirar aqui, porque como eu mostrei aquela hora pra vocês lá, né? Mas eu vou mostrar só o box, né? Como que é aqui, ó. Olha aí. Aqui tem informação dos três filmes, né? Mais um box aqui. Coleção de dois filmes do Sherlock Holmes. Aqui tem o Sherlock Holmes primeiro, né? E o segundo. Jogo das Sombras. Acho que é isso mesmo, né? Não sei. Acho que esse aqui é o segundo mesmo. E Corrinho, se estiver errado. Tá? Eu curto muito as histórias do Sherlock Holmes, filme do Sherlock Holmes. Inclusive eu tenho... Já mostrei aqui também no canal. Ele tem o unboxing dos livros com todos os contos do Sherlock Holmes. Bom demais. Mais um aqui. O Poderoso Chefão. Acho que pra quem curte cinema não pode deixar de faltar. Pode deixar de ter essa trilogia aqui, né? Deixa eu tirar aqui. E é um box bem firme, ele, ó. Então vamos lá. O Poderoso Chefão. Olha aí. Esse aqui é um box bem... A caixinha dele, né? O estojo dele é bem fininho. Poderoso Chefão. Parte 2. E... Poderoso Chefão. Parte 3. Olha aí. Pra vocês que são bem fininhos, né? Juntando os 3, ele dá quase a grossura de um... De um estojo normal. Olha aí. Então tá aqui essa trilogia fantástica do Poderoso Chefão. Vale a pena assistir também, viu? Titanic. Edição de colecionador. Já mostrei aqui no canal pra vocês também. Esse aqui eu vou abrir aqui pra vocês, tá? Só pra vocês verem. Olha como que é. Não sei se vai pegar... Não vai conseguir pegar tudo, né? Mas são 4 discos. 2 discos são do filme. E 2 discos aí com make-offs, bastidores do filme. E que são de colecionador. Olha aí. Quem é que não assistiu o Titanic, né? Difícil hoje em dia ter alguém que não tenha assistido ainda, né? Harry Potter. Aqui tem a coleção completa com os 8 filmes. Acredito que eu... Lógico, eu já assisti. Todos os filmes do Harry Potter. Mas depois que eu comprei essa coleção aqui. Esse DVD Blu-ray. Você acredita que eu não assisti mais? Eu ainda não assisti esse Blu-ray aqui. Eu tô abrindo aqui pra vocês, né? Falei que não ia abrir, mas... Isso aqui vale a pena, né? Olha aí. Vou pegar uma hora e fazer uma maratona. Todos esses filmes do Harry Potter. E assistir. Mais uma trilogia aqui. Superman. Os 3 primeiros filmes, né? Superman, o filme. Superman 2. A Aventura Continua. E Superman 3. Clássico aí. Mais uma trilogia. Mel Gibson, Mad Max. Não tem o filme novo que saiu, né? Faz alguns anos já que saiu, né? Mas esse aqui só os 3 primeiros. Opa, tá difícil de tirar aqui. Pronto. Então vamos lá. Mad Max. Esse que é o primeiro. Olha aí. Mad Max 2. Caçada Continua. E Mad Max 3, né? E Mad Max 3, né? Além da Cúpula do Trovão, tem aqui a Tina Turner. Mais uma trilogia. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas, o filme, o Cavaleiro das Trevas, bom demais também, né? Essa trilogia. Essa trilogia aqui é sensacional, né? e Batman. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Trilogia com o Christian Bale, né? Muito bom, bom demais. Mais uma trilogia, A Múmia, deixa eu tirar aqui, então aqui tem os três discos, com A Múmia 1, A Múmia 2 e A Múmia 3, vão também esse filme aqui, e agora aqui eu quero mostrar para vocês alguns DVDs de série, não tenho as séries completas, mas vamos lá, primeiro esse aqui, primeira temporada de Gotham, já falei dessa série aqui no canal, ela não é focada no Batman, apesar de ser ali, se passar em Gotham, mas ela é mais focada na construção dos personagens, assim que eu digo, dos inimigos do Batman, e o personagem, vamos dizer assim, central, aqui, principal, aqui é o Detetive Gordon, né, o policial Gordon, mas é muito bom essa série aqui, curti bastante. Outra série aqui, Flash, primeira temporada, eu já estou começando a assistir a última, última, mas eu só tenho o DVD da primeira, né, olha aí, agora aqui, Arrow, primeira temporada, também curti bastante essa série aqui, aí eu tenho aqui também Arrow, a segunda temporada, temporada, tá, e eu tenho também Arrow, a terceira temporada, ainda tenho a intenção de ter todos os DVDs, assim, dessas séries que eu mostrei para vocês aqui, né, ter completo, tá, uma outra aqui, que é das minhas séries preferidas, que é Big Bang, a teoria, né, mas eu só tenho a primeira temporada, apesar de assistir várias vezes todas as 12 temporadas, coisas, né, como eu já falei aqui para vocês, é, termina a temporada, começa aqui tudo de novo, bom demais. E aqui tem Game of Thrones, a primeira temporada completa, já, não é uma série que já encerrou, né, mas eu acho que todas as temporadas, mas em DVD eu só tenho a primeira temporada, né, então aqui tem três discos, né, e aqui tem mais dois. Tá, então esse aqui, Game of Thrones. E continuando, mostrando para vocês, né, meus DVDs de séries, um que eu tenho aqui, que é da série Smallville, onde eu tenho todas as 10 temporadas, tá. Eu não vou abrir aqui o estojo na box, né, já tem vídeo no canal mostrando, mas sei lá, se vocês quiserem um vídeo atual aí eu posso fazer mostrando todos os box, né, abrindo um por um, mostrando um por dentro, os detalhes para vocês, tá. Mas essa aqui é a primeira temporada, tá. A segunda temporada. Eu já assisti, acho que umas quatro, cinco vezes, todas as 10 temporadas. Que é uma série que eu curto bastante, viu. Essa aqui é a terceira. Quarta temporada. Quinta temporada. Sexta temporada. Sétima temporada. Oitava temporada. A nona temporada. E a última temporada. Temporada final. Uma das séries que eu curto bastante também, uma das minhas preferidas. E eu tava esquecendo de mostrar para vocês, pessoal, a minha coleção aqui do Nicholas Spark, né, que também faz parte das minhas coleções de DVD. É que, assim, como eu falei para vocês no vídeo de games lá, que eu tinha um espaço especial para deixar os itens do Assassin's Creed, aqui também eu tenho um espaço especial para deixar os itens do Nicholas Spark, né. Tanto os livros, quanto os filmes, né. Então eu tava esquecendo, olhei ele para o canto agora e falei assim, nossa, como que eu vou deixar isso aqui passar, né, não posso. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês um por um. Um Homem de Sorte. Olha aí. Já falei aqui no canal uma vez, vou repetir, não tem problema não. O primeiro livro que eu li do Nicholas Spark foi o Homem de Sorte, tá. Mas não foi o primeiro filme que eu assisti, mas sim o primeiro livro que eu li. A Última Música. A Escolha. Estamos aí na expectativa, né, para quem é fã do Nicholas Spark, que pinte logo um novo filme, né, que até agora nada, já faz um bom tempo que não tem um filme do Nicholas Spark. Querido John. Noites de Tormenta. Diário de uma Paixão. Uma Longa Jornada, que é um dos meus filmes preferidos do Nicholas Spark. E aí. O Melhor de Mim. Um Porto Seguro. Trilha sonora desse filme aqui é bom demais. Muito bonita, viu, a trilha sonora desse filme aqui. Um Amor para Recordar, que foi o primeiro filme que eu assisti do Nicholas Spark, né. Quando eu assisti o filme do Nicholas Spark, esse filme aqui, eu nem sabia que ele era escritor e tal, né. Fui saber um bom tempo depois. Olha aí. Também tem uma trilha sonora muito bonita esse filme aqui. E por último, Uma Carta de Amor. Olha aí. Então, pessoal, esses aí são os filmes que eu tenho aí. Filmes, séries e animações. É a minha coleção que eu tenho aí. Bom, pessoal, estou a vocês acompanhados aí. A minha coleção de DVDs que eu tenho. Como eu falei, não é uma coleção grande, mas é uma coleção que eu tenho muito carinho, que eu guardo com muito carinho. Então, vocês acompanharam aí todos os filmes que eu tenho, tá. Uma coisa que eu quero falar para vocês, eu não mostrei, eles não estavam em ordem, porque assim, eu gosto de deixar meus DVDs ali tudo separado por ordem alfabética e por gênero. Mas por que eles não estavam separados assim? Porque eu, recentemente, estava fazendo umas mudanças aqui, eu peguei os DVDs, juntei tudo de uma vez, coloquei num canto. Por que a hora que eu fui guardar na prateleira ali, eu não organizei eles, eu tenho que organizar. Então, se vocês quiserem ver como que vai ficar essa organização depois, e separado por ordem alfabética e por gênero, comente aqui nos comentários, que eu posso trazer um vídeo depois, mostrando como que ficou essa organização aqui para vocês. Beleza? Mas se você veio aqui porque curtiu esse tipo de tema, curtiu esse tipo de assunto, curtiu minha coleção de DVD, convido você para conhecer os outros vídeos do canal. Se inscrever aqui, vem conhecer os outros vídeos do canal. porque, como eu sempre falo, aqui tem diversos tipos de conteúdo para todos os tipos de gosto. Me siga lá no Instagram também, que além de eu postar fotos de diversos itens na minha coleção, sempre estou postando fotos também de algum DVD meu lá no Instagram. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E... Falou!